Hoje eu acordei, pensando em você, pensando no vazio que você deixou, acordei e fiz uma canção, pra mim e pra você, que fala. Música Na melodia que falava do futuro, que você imaginou, no passado que você não viveu, no passado que você não viveu, no passado que você dança com você, cadê você? Cadê, 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 cadê você? Música O ritmo do amor, no passado que você... Música 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 Música